Música Música Ele não abre os trabalhos aqui em Tramandaí Tira o livre que ele teve, ele colocou essa bola no fundo das redes Mandou para o goleiro Tita, ele abre com a cara que entra em Tramandaí, Gerson Bola colocada do lado, tem opção de passe mais atrás com o Murilo Para na direita, partindo a pontinha, defende O Jardão para fazer a pobreza O Jardão tem opção de passe, ela na frente É ali assim que ele faz mesmo, procurando sempre por ali um jeito O Jardão fica com a bola dominada O Brega aproxima do Marcelo, não consegue, não leva melhor não A bola volta ali atrás, um risco no Murilo Voltou mais uma vez atrás com o Jardão Recua muito o Ruzinho Porque não consegue fazer nada lá na frente E é mais um remédio lateral que beneficia a equipe do Ruzinho Ela levantada, procurando o Jinho Afasta o Marcelo por ali, a bola volta com o Jardão Para a direita, partindo a Tita A oportunidade de gol da equipe do Ruzinho O Tita, entra no canto esquerdo Tira essa bola, afasta o perigo e faz E defende a frente do gol O Murilo, o Camisão Menor Impostante Justamente ele que não E faz milagre agora o Jardão Bola colocada para o remédio lateral Saiu o Murilo, o Camisão Menor 17 O ator dos 2-2, a equipe do Ruzinho Vai tomar um fôlego lá fora Entrou no lugar dele, o outro atleta O Camisão Menor 3, Ninho Que também já caiu por ali Após o corte, vibra bastante A equipe de Ruzinho Montenegro, Montenegro, Cidade das Artes Dos órgãos da Unção e Salvo Vidas Uma mensagem da Prefeitura Municipal de Montenegro E na AVE Informática Consiste o portfólio da AVE no site www.inove-ti.com Vão pelo telefone 3057-3847 O espaço em 2014 Participa e mostra o que sua empresa tem de melhor O espaço em 2014 Os estandes são limitados Portanto, acorda logo E reserve já o seu estande na Estuace E a Estuace sempre tem o apoio E dá essa aí, Montenegro Para esse novo A Prefeitura Municipal de Montenegro Está também presente com a gente Doi órgãos, dois sangue e salvo vidas Uma mensagem da Prefeitura Municipal de Montenegro Tenta atacar por ali A equipe do Mônico A Bela fica mais a ex-quipe do Ruzinho A Bela dominada lá na frente Com o jogador, camiseta número 9 O G O G luta contra o Marciano A Bela firma do lado Com o Ruzinho do Mônico Passa por todo mundo Chega para conferir por ali O Fernando Brigajero Arremesso lateral Para a equipe do Mônico Bela colocada para o lado Com o Marciano Perna direita Fiz a ligação com o Gustavo Gustavo para o Marciano O Marciano para a direita Consegue o drible Olha só Exagueiro Mas negra A Bela ligada para o André 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 para o Marciano Mais uma vez Partiu o batom Uma vez Duas vezes Três vezes Os derrubam Quatro vezes A presença do Bela A ser feita pelo goleiro O Tito tem a opção de passe Ali do lado Com o Marciano Ele prefere fazer Essa ligação direta Para o Marcão O Marcão trabalha Mais atrás Com o Fernando Brigajero Tem a opção de passe Que o Fernando é mais fácil Olha ele Que ele procura Perna esquerda Ou faz a ligação Com o André E o Fernando Brigajero Na parte de baixo Mais canteio A ser cobrado Pela equipe do Ruzinho No momento Que nós temos Fim de papo Murilo Toma a larga distância Murilo Vai ser autorizado Murilo Murilo contra o Tito Toma a larga distância Murilo Perna direita A partir da O Tito Que é o Flamengo Já tem a ligação Na frente O Tito Procura por ali O Andrioli O Andrioli Bota essa bola Mais atrás Que o Fernando Brigajero Perna direita Partiu da Pela direita No voo Lateral A ser cobrado Pela equipe do Ruzinho Tem a possibilidade De toque Mais atrás Com o Murilo A bola acaba se perdendo Ali no meio Fabiano Uma façada Ele deixa Para o jogador Marcano Faz a ligação Na frente Com o Andrioli Andrioli Volta para o Marcano Mais uma vez Perna direita Com o Marcano Sem tanto chute Da para o Esferno Vai ligado ali atrás Mais uma vez Com o jogador Murilo Mandando dar uma dançada Ali na frente Da marcação Do Fernando Cada batendo E Tito O terceiro Para a direita Continua inventando A bola E o Marcano Defende Soli tentou A ligação Para o Andrioli Andrioli Atopou perdendo A bola por ali A bola volta Mais uma vez Com o Fernando Brigajero Conseguiu a bola A ligação do lado Com o Fernando Mafasoli Fogando o Mafasoli Tentou domina Melhor por ali O jogador É um perigo de gol Pela Lombana É A remisa lateral Sendo cobrada Pela gente do Mônico Ligado atrás Com o Marcano Terceiro A partir do Matheus O Marcano Ele quer de qualquer forma Conseguir Boa É O Marcano Está tentando Se soltar de trás Do Marcano Porque Olha O que é 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 No Bola Mar 2-1-14 Temos mais um tiro Livre A ser cobrado Por lá Fazer uma perguntinha Para o Tito Lopes Que é da pra bola Não O que é O que é O que é Murilo Foi uma lei De defensa Murilo De outro Tito Autorizado Murilo Perna direita Partiu O que é Foi na frente O que é Porque nós temos Hoje 1-2-3 Mônaco Apenas 0 Aqui em Tramanda E Foi colocado Lá Contra Tornal Mas A vez Gol Tornos em Lombia Vamos lá, o camisa número 13, o William Trabalha essa bola no meio Ligação com o Andreoli E Newton, perna direita, partiu, bateu E no final do jogo, tenta atacar de qualquer forma A equipe é domânica para tentar pelo menos conseguir fazer o seu gol de onda aqui em Tramandaê. Mais equipe do Ruzinho, ataca do lado direito com o jogador Alisson. Alisson tenta passar por um, passa por dois, liga essa bola mais atrás, não riscou o Alisson, partiu, bateu a esquerda do gol. Esses são os retos da torcida aqui em Tramandaê. A torcida já está aguentando a campeã antes de terminar o jogo. É menos um minuto separando a final do jogo. A gente aguarda ainda o que poderia ser um milagre aqui em Tramandaê. Renilto com a bola, levanta ela, coleta essa bola no meio. O Fabio Andraelle, tenta dominar, não consegue chegar na bola. O Andraelle, melhor para o Renilto lá atrás, consegue afastar o perigo. A bola aventa mais uma vez, camisa no número 7. O Caio Tita, faz o excelente bifão. O melhor para o Tita que fez a defesa. Andraelle, ligado essa bola lá na frente, com a Fraguinha. Passa o Jardim, por lá o gigante Jardim de Rocha Armaneira. A bola volta ali do lado mais uma vez. E nós praticamente não temos tempo de parar mais nada. Alguns segundos o separando é o final do jogo. A bola é ligada do lado, a torcida vibra bastante. A torcida do Ruzinho é campeão. Ruzinho, campeão do Balamar dos Montessores. Não deu para o Tito Dinâmico. O Ruzinho faz um, dois, três, quatro a zero. E consegue a vitória aqui pelo Ruzinho. E o Ruzinho é o novo campeão do Balamar 2014. E será campeão até a próxima edição do Balamar. Edição 2015, onde a gente vai conhecer o novo campeão lá em 2015. O pessoal está ajudando toda a parada aqui. Quando a gente receberá o prefeito de Ruzinho. Estamos recebendo aqui. Prefeito, senhor prefeito, por favor, seja bem-vindo. Vamos parar aqui no meio. Vamos parar aqui no meio, que daqui a pouco a câmera corta para a gente. A gente vai ter que estar bem-vindo aí na câmera. Agora sim, já estamos ao vivo prefeito e a emoção dessa vitória aqui da equipe de Ruzinho Rolante. A emoção é grande, porque nós estamos participando pela primeira vez aqui do Balamar. Nós montamos um time com muita humildade, os gurias de Ruzinho e de Rolante, para competir. A intenção nossa era vir mais forte o ano que vem. Preparar o time durante esse ano, para ano que vem competir com um grupo mais forte. Ruzinho Rolante